E agora vamos à última apresentação desta noite. 30 segundos de Alfredo Oliveira da Rocha Júnior, uma banda ultrassônica. Alfredo Oliveira da Rocha Júnior começou na música de forma autodidata, tocando violão. Aos 18 anos entrou para o conservatório numa bolsa do programa Musicarte. Depois veio o IFCE como técnico em música e posteriormente ingressou na UF no curso de licenciatura plena em música. Isso contribuiu para começar a escrever letras. Agora com vocês, 30 segundos, com a banda ultrassônica. Boa noite. 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 Tô a libera de longe já Não posso mais viver assim Sem poder perto de mim 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.